É um orgulho para mim poder estar participando desses grandes jogos e poder estar representando ao mesmo tempo a Marinha e o Brasil. É uma grande oportunidade a gente poder representar o país e representar essa grande força que é a gloriosa Marinha do Brasil. É um privilégio essa oportunidade que a Marinha está nos dando. Eu sou jogadora de futebol, somos bicampeãs mundiais, fomos campeãs em 2009 nos Estados Unidos e em 2010 na França. E é muito gratificante estar recebendo esse apoio que a Marinha está nos dando. É uma emoção muito grande, não só de estar representando a Marinha, mas na verdade de estar representando as Forças Armadas. Estou participando da seleção das Forças Armadas, para mim é uma novidade. Então eu sempre representei a seleção brasileira e hoje estou representando mais que isso. Então para a gente é uma satisfação enorme. E pretendo representar muito bem, pretendo trazer medalha.